Bom dia a todos, aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio aqui de Fortaleza, áudio do dia 20 de abril de 2020. 2020 começou bem agitado né meus amigos, meus irmãos, muito agitado. Esse áudio é um áudio bem especial, é um áudio que eu vou falar devagar, de uma forma bem explicada, para que você entenda todo o processo de informações, situações e coisas que estão acontecendo e as coisas que estão por vir. Tá bom? Então eu vou explicar de uma maneira bem clara, que fique bem nítido, para que você possa compreender. Eu espero que todos estejam bem, eu espero que todos estejam com saúde, eu espero que todos estejam em paz, espero que todos estejam com a mente calma, com a mente quieta. Procure não se deixar se envolver pela ansiedade, pelo medo, pelo pânico, pelo pavor. E não queira antecipar o futuro, não queira fazer as coisas do seu jeito. Siga o seu coração, a sua intuição. A sua intuição é a sua sabedoria agora. A sua intuição, a sua conexão com o universo, a sua conexão com o todo, a sua conexão com o seu eu superior. Para você ter essa conexão, essa comunicação, receber essas informações, você precisa estar em silêncio. Você precisa estar em estado meditativo, não quer dizer que você esteja em meditação. Você pode simplesmente sentar na natureza, sentar no seu sofá, no seu quarto, em qualquer local e ficar um pouco em silêncio. Procure ouvir o seu coração e a sua mente. E observe as coisas do tempo. O tempo é cíclico, o tempo é cíclico, tá? E tem um fenômeno chamado tempo e espaço, né? O tempo, ele é cíclico. Na nossa visão, na nossa mente, ele está como linear. Então, a gente está vendo ele correndo, né? Mas é o tempo e o espaço. O espaço está dentro do tempo. E dentro do espaço acontecem muitas coisas, que inclusive podem mudar o tempo. E podem mudar tudo e qualquer realidade. Por isso que existe o campo das infinitas possibilidades. Que é o campo que está atuando agora. Então, quanto mais você tiver medo, você está atuando dentro do tempo contra você. Criando no espaço situações que vão lhe deixar mais ainda prejudicado. Então, é interessante que você observe isso. E eu vou explicar algo que eu descobri. Já tinha um conhecimento, mas não com a profundidade e a clareza que eu estou tendo agora. Meio que os mentores, os guias espirituais, os seres extraterrestres, esses mentores, esses guias da humanidade, eles sempre nos transmitem informações através da intuição, canalização de livros. O livro do conhecimento é um livro que fala com você. O livro do curso de milagres, as cartas de Cristo. Todos os livros que são da linhagem do curso de milagres, a lei do uno, os cursos que falam com a mente da gente. Esses cursos, eles abrem a nossa consciência. Os livros do Amit Guzmami também eu indico. Algumas literaturas boas eu indico. Mas lembre-se, 90% dessa literatura está modificada. Então, ela é uma desinformação. Ok? Então, você está lendo uma coisa que está, na verdade, te desinformando. E colocando você dentro disso que eu descobri. Que chama-se matriz de controle mental. Matriz de controle mental. O que é isso? Matriz de controle mental. Matriz de controle mental é uma rede, uma teia de informações organizadas em rede, com palavras, pensamentos, com comunicação, que é distribuída em todo o planeta. Através de todos os meios de comunicação. Através de quê? Da internet, através da televisão, através do rádio e dos meios de massa. Se você observar as palavras, os termos, as conversas e inclusive os comportamentos e as atitudes, eles se repetem nesse meio. É o mesmo. Se você vê os filmes, as novelas, os desenhos animados. Toda a programação, ela é toda dentro dessa matriz de controle mental. O que é que essa matriz de controle mental ela faz? Ela aliena. Você fica um alienado. Um alienado total. Porque você está envolvido num entretenimento que, na verdade, te aliena. Não te traz nenhum valor agregado. É como se você beber... É como o álcool que você bebe e não te agrega em nada. Ele te deixa perturbado e te enfraquece as células do teu cérebro e te deixa com o sistema nervoso autônomo prejudicado. Entendeu? Então, essa matriz de controle mental, ela está muito forte agora porque está existindo um sistema de energia negativa sobre o controle mental das pessoas. Sobre o controle de praticamente todos nós. Todos nós estamos influenciados por isso. E principalmente as pessoas que são espiritualistas, os que são médiuns e os que são do movimento esotérico, nova era. Por quê? Porque essas pessoas não entendem esse processo e estão repetindo essas informações. Tipo, quer dizer uma coisa que está acontecendo muito, amanhã vai ter a lua branca. É muito importante porque a lua branca é muito importante, porque a lua branca vai mudar a sua vida. Aí, no outro dia, amanhã vai ter o portal 1515. É o portal mega da energia violeta que vem do raio de Saturno. Aí, amanhã vai ter o portal 3838, porque é o portal mais importante do universo, porque as naves, os descuadadores, os seres, não sei o quê. Entendeu? Aí, amanhã vai ter a lua roxa, a lua preta, a lua branca, a lua lilás, a lua amarela. O portal do mundo, a abertura do universo, o San Jemen vai falar, o Gessari Nessara e não sei o quê. Porque tudo, blá, 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 tudo isso faz parte da matriz de controle mental. Porque quanto mais fora da realidade você fica, mais fácil de controlar. É assim, eu divido você, eu separo você e aí eu te controlo. E aí, eu vou também para as correntes de ideologia. Tudo que é ideologia é um sistema de controle. Entendeu? Agora, caiu a fichinha, o sistema de ideologia é um sistema de controle mental que faz parte dessa matriz. Esse é o plano. Te deixar fora da realidade. Entendeu? Então, você fica fora da realidade, você vai ficar no portal 15151818, da luz branca, amarela, ou seguindo o fulano de tal que está postando várias mensagens de alegria e prosperidade, tudo fora da realidade, porque tu fica acreditando nisso, nessa ilusão. Aí vem um vírus louco desse, invisível, e coloca todo mundo dentro de casa e todo mundo dentro de um sistema de controle. Aí acontecem outras coisas que vão acontecer de vulto grande e você está perto desprevenido. Aí você vai sofrer, porque vai ser um choque para a sua realidade, porque você não está preparado emocionalmente, não tem inteligência emocional para isso, não está preparado espiritualmente, porque você está fora da realidade. Você é um alienado, você é um idiota, um imbecil. Entendeu? Você é conduzido pelo movimento que chama Nova Era, esotérico, que te leva para fora dessa realidade. Você fica na alienação, imbecilizado. Uma ovelha fácil de ir para o abatedouro. É assim que está acontecendo agora. Então a Matrix é muito forte, ela é muito poderosa. Então esse sistema de controle mental, ele funciona assim. Quanto mais você assiste televisão, quanto mais você ouve notícias, quanto mais você interage com as pessoas nas redes sociais sobre determinados assuntos, você fica mais alienado. Então esse é o momento de você fazer uma quarentena mental, de estudar conhecimentos, de assistir filme, documentário, e coisas que agregam valor ao que você sabe fazer, que possam te enriquecer. Se você fica nesse segmento, ah, teve pessoas aqui que me chamaram, ah, vamos fazer a meditação do Polo Norte, a meditação com São Miguel e São Germain, que vai estar presente em São Germain, vai estar, acho que está a Cheyran, Nossa Senhora, quer dizer, pelo amor de Deus, brincadeira. Gente, o que tem de fake news, o que tem de movimentos, agora é a separação, lembra do que é bíblico, fala? Joio e trigo, né? O que é trigo e o que é joio. Joio você sabe, não serve para nada, né? E o trigo serve. Então, o joio e o trigo estão sendo separados. Então você está vendo quem são as pessoas que estão trazendo oportunidades, e você está vendo quem são os oportunistas. Isso é a matriz de controle mental. E tem muita gente empurrando coisa nas pessoas para poder dizer que está aumentando o sistema imunológico. Tem muita gente dizendo que está fazendo isso. Gente, ajuda, multa, é legal. Mas quando isso é exagerado, é de uma forma exagerada, que faz as pessoas ficarem idiotas. As pessoas ficam achando que está fazendo aquilo e não está, porque não é real, não é real. A espiritualidade está ajudando todas as pessoas, Deus está ajudando todas as pessoas, mas o monte de fake news, o monte de coisa falsa, de loucura, que está aí sendo publicado, é uma coisa absurda. Então, o que é que eu te aconselho? O que é que eu te aconselho? O que é que eu tenho feito? Você viu que eu não estou gravando áudio. Não estou gravando áudio. Fica quieto. Fica na tua. Fica no teu silêncio. Fica na tua leitura espiritual. Vai ler alguma coisa que te agregue. Saia dessas redes sociais. Saia desse movimento. Não fique nessas brigas políticas. Ah, é fulano. Não é a direita, é a esquerda. É o centro, é o meio, é o de cima, é o de baixo. Para, volta para trabalhar. Não volta. Eu tenho dinheiro, eu tenho. Vou comer, não comei. Tudo isso está dividindo, separando, criando briga para criar conflito. conflito dentro de você. Aí você não está dormindo, você está tendo insônia, você está tendo problema. E você ainda... E alguns das pessoas ainda estão arrogantes de dizer assim, eu estou totalmente desperto da consciência. Que porra nenhuma que está desperto. Quem está desperto da consciência não está aqui. Não está aqui nesse planeta, não. Entendeu? Todo mundo está em processo de despertar. Eu tive um processo de despertar. Não estou esperto. Eu já tinha esperto. Eu estava aqui nesse mundo, não. Passando por esse perrengue, não. Entendeu? Não tem isso. Está todo mundo em processo de despertar. Está todo mundo no mesmo barco, gente. Está todo mundo no mesmo barco. Agora, existe essa matriz de controle. Eu quero que você descubra por si mesmo. Não é eu... Eu não ouve o que eu falo como uma palavra de conversão. Ouve o que eu estou falando. Ouve o que eu falo e faz uma reflexão. Lembre-se, eu sempre falo isso. Procura fazer uma reflexão. Leve sobre isso. Eu estou dando a reflexão. Do meu olhar, da minha experiência, do meu know-how. O que eu estou passando? Tudo bem. Liderar um processo é uma responsabilidade. Mas também falar a verdade é uma responsabilidade. Você lembrar a sua verdade. Falar é uma responsabilidade. Para você que existe uma matriz e um sistema de controle mental. O sistema de controle mental, ele está aí. Ele está aí publicando fake news, publicando notícia falsa, publicando meditações que não existem. Existem algumas meditações certas com pessoas bacanas que estão alinhadas com a luz, que estão alinhadas com a espiritualidade. Mas quando há um exagero, é só você ver o seguinte. Quando uma pessoa publica muito, você vê eu publicando muito, você não vê. Você vai ver eu publicar lá no Instagram. Uma mensagem e pronto. Você vai ver eu publicando muito, 10 áudios por dia, 30 áudios por dia, e publicando, e publicando. E às vezes não lê. A maioria de vocês nem lê o que está publicando. Aí o Unimed está dando cadeira de roda. Clique aqui e ganhe 30 cadeiras de roda. A Avon está dando um perfume grátis nesse momento de pandemia. Ah, publicaram para mim que o WhatsApp ia ficar fora do ar. Ontem, ontem. Inclusive pessoas que são bem de consciência. E pega a mensagem e já publica. Nem olha. Nem olhou. Nem checou a fonte. Gente, checa a fonte. E eu, idiotamente, também publiquei. Fui levado pela onda. Publiquei, inclusive, para algumas pessoas. Entendeu? Então, gente, é sério. Eu estive ontem fazendo uma profunda reflexão e recebi uma orientação para passar para vocês hoje de manhã. Que é a seguinte coisa. Existe a matriz de controle mental. Você precisa tirar essa matriz de controle mental de você. E como é que você tira ela? Desligando televisão, se desligando do Facebook, se desligando do WhatsApp, se desligando do Instagram. Fica no WhatsApp para conversar com alguns amigos, algum familiar, bater um papo, trocar uma ideia. Mas não ficar dentro dos grupos postando coisa, recebendo informação inútil. Que não te agrega. Como surgiu o coronavírus? O que aconteceu com o coronavírus? De onde veio o coronavírus? Esse é o remédio certo. Essa é a palavra certa. Isso tudo vai dar certo. E não sei o que. Gente, é muita confusão. É muita confusão. Olha, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Essa situação que nós estamos passando de quarentena, ela vai durar. Possivelmente, eu vou dizer o que eu ouvi das autoridades americanas, que possivelmente são a referência no mundo. Quem é a referência no mundo? É os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, que foi o principal alvo dessa situação que aconteceu. Não todo mundo foi afetado, mas eles foram o principal alvo. Então, eles falam que eles prevêem 100% de convívio social das pessoas em outubro. Outubro de 2020. Então, setembro, a gente já deve estar na rua. Em setembro, agosto, possível. A partir de julho, a gente vai estar na rua, mas limitado. Então, se você, mesmo que você seja jovem, mas você mora com sua mãe idosa, você mora com alguém que tem problema cardíaco, problema pulmonar, você é uma pessoa de risco. Porque você vai sair e você não sabe. Porque, gente, nós não temos essa educação de estar limpando tudo, toda hora, todo momento. E aí, em algum momento, você vai tocar em alguém e aí você traz para dentro de casa, onde tem sua mãezinha, onde está seu irmão, onde está pessoas que não estão com o sistema imunológico fraco. E aí, você traz o quê? Você está trazendo a morte para dentro de casa. Tem que trabalhar. Então, você vai ter que ter muito cuidado para voltar a trabalhar. Você vai ter que ter muita vigilância para voltar a trabalhar. Então, essa discussão que está tendo aí é uma discussão inútil, não vai levar a nada. Então, os americãos estão fazendo a coisa certa. Vamos abrir por etapa. E o Brasil e o mundo vai fazer isso. Todo mundo vai seguir isso. Então, o que eu quero dizer para você, isso vai demorar, não vai ser agora. Então, o que é que você tem que fazer? Já que vai demorar, o que é que eu posso fazer nessa demora? O que é que eu posso fazer? Então, vai pegar um custo daquele que você não terminou. Vai focar nisso. E não fica olhando para fora. Não fica acompanhando esses portais do 18, 18, 30, 40, meditação com o arcanjo do ser. Gente, não está acontecendo isso, pelo amor de Deus. Para para pensar. Para para pensar. Esses seres, eles estão trabalhando. Nós estamos numa batalha espiritual, numa batalha, num planeta. Observe como o sistema de controle mental está aí. Ele está aí. Está nítido. É só você olhar. Olha para a televisão. Assiste a Globo. Assiste qualquer canal desse aí. Tu vai ver. Lá é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí, o que está acontecendo? Está se revelando. Inclusive, os líderes políticos estão se revelando o lado que eles escolheram. Entendeu? O lado A, o lado B, o lado C. Não importa quem seja. Nós estamos no sistema de controle mental. Está tendo uma disputa. Essa disputa vai se agravar. Então, mais coisas vão acontecer. Aí, algumas pessoas falam do Nibiru. Não sei o quê. Ah, que o planeta é chupão. Que vai não sei quantas. Então, tem muita coisa para acontecer até o final do ano. Esse ano, para mim, praticamente acabou. Mas é um ano de um reset total na nossa mente. Entendeu? Uma mudança de transformação, assim, empacante. Então, não foca nisso. Sai dessas redes sociais. Sai dessa matriz de controle mental. E outra coisa. Se você estiver ansioso, com medo, preocupado, assustado, apavorado, está repetindo notícias, está conversando com as pessoas somente sobre esses assuntos, você está sob a matriz de controle mental. Então, procura bater papo sobre isso, mas de uma forma que seja leve, não seja pesado. Porque, senão, você vai ser arrastado por essa onda desordenada, desequilibrada que está aí. Porque algumas pessoas falam que esse planeta Nibiru, que eu vi uma pessoa comentando, que ele iria passar pela Terra agora, já em abril. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho um estudo sobre isso. Eu não tenho um conhecimento sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que muitas coisas irão acontecer e as coisas poderão se agravar no campo do coronavírus, no campo do país, no campo do mundo. Então, se vai se agravar, como é que você vai poder ficar em paz? Você só vai poder ficar em paz se você ficar no seu eu. No seu eu superior. O eu superior que está separado do ego. Quando você está nesses movimentos aí, esotéricos, essa loucura aí que está aí, que está todo mundo perturbado, enlouquecido, você está no movimento da nova era. Então, foca na luz agora, tá? Teve até algumas pessoas que, uma pessoa, duas ou três, não lembro agora, conversaram comigo. Ah, Cassiano, você está falando muito de fogo. Fogo, como assim? Ah, falando de coisas que são muito sérias, muito... Sim, mas você tem que alertar, porque a realidade, ela é dura, né? Ela não é tão boazinha assim, não. Mas o que Deus tem para nos propor de uma era melhor, de uma era dourada, ela está aí. E ela vai acontecer. Querendo ou não, ela está sendo implantada. Só que ela está sendo implantada. Mas uma coisa, se você vai mudar o piso da sua casa, o piso, você vai mudar o piso da sua casa e vai mudar a parede da sua casa. Você tem que fazer o quê? O que você tem que fazer? Quebrar tudo, não é não? Quebrar o piso, quebrar a parede, colocar cimento e, às vezes, não dar certo. É o que está acontecendo. O que você acha que está acontecendo? Quebrando tudo, tudo está... Todo o sistema de paradigmas, todo o sistema de controle, todas as coisas que tem na internet, televisão, mídia, artista, esse negócio de ídolo, essas coisas, tudo, desde o esporte, a medicina, tudo está sendo quebrado. Só que isso está sendo quebrado gradativamente e vai ser depois de uma hora, muito forte, de uma hora para a outra. Entendeu? Que é quando o momento que as coisas poderão ser desligadas, nós poderíamos ficar sem luz, nós poderíamos ficar sem internet, nós poderíamos ficar na escuridão. Meu, é muita coisa que pode acontecer. Pode acontecer. Tá? Entendeu? E se acontecer, você vai lembrar do áudio que eu estou falando aqui. Porque aí você está lembrando do que eu estou falando, que não é loucura. Então, procura pesquisar sobre isso e procura se esclarecer. Nós estamos num sistema de matriz de controle mental. Se você estiver num sistema de matriz de controle mental totalmente conectado a ele, você vai sofrer. O seu sofrimento vai ser maior. Se você quiser sair desse sistema de controle mental, você tem que sair da internet. Você tem que se desligar do WhatsApp. Você tem que se desligar das redes sociais. Você tem que sair da televisão. Você tem que sair desse sistema e ir para literatura, ir para documentário e filme, e ir para a web só para pesquisar aquilo que for do assunto que você está estudando. Se você ficar envolvido, você está ferrado. Algumas pessoas vêm conversar comigo com crise de ansiedade. Algumas pessoas com muito medo. Algumas pessoas extremamente apavoradas por causa do coronavírus. Mas não é isso que está acontecendo. O coronavírus é o menor problema que nós temos hoje. Então, se você é pessoal, você vai encontrar o que eu estou falando. Entendeu? Nós temos problemas com energias antigas, matrix, sistema de controle. controle mental. Entendeu? É isso. Então, vamos romper com isso. Nós precisamos romper de forma consciente. Então, eu estou te passando essa informação para que você entenda que algumas informações que estão sendo publicadas não é uma informação, é uma desinformação. E alguma desinformação que está sendo publicada é uma informação. E tem outras que não é nem informação nem desinformação. É uma contra-informação. É uma informação contra a desinformação e a informação. Como é que você sabe disso? É complicado você entender isso. E você não entende. Entendeu? Você não vai compreender. Isso foi a mesma coisa que aconteceu na época da Segunda Guerra Mundial. O nazismo, ele produzia as informações assim. Informava, desinformava e dava contra-informação. Para deixar as pessoas confusas, fora da realidade. alienadas, abestalhadas, abobalhadas, idiotizadas. Porque é mais fácil você conduzir um rebanho. Então, esse movimento nova era, esotérico, muita coisinha espiritualizada demais, desconfie. Esse é um sistema de alienação, infelizmente. O sistema que vai funcionar é o sistema que nós já trabalhamos há muito tempo e vocês conhecem. E tem muita gente séria trabalhando. Que é o sistema que vem da doutrina espírita. É o sistema que vem do Buda. É o sistema que vem do hinduísmo. Vedanta, não realidade, não dualidade, curso em milagres. O livro do conhecimento é o principal carro-chefe disso. Porque é um livro que nunca foi modificado pela mão humana. Tá bom? Porque tudo que teve a mão humana foi modificado. Para quê? Para controlar. Entendeu? Então, o sistema de matriz de controle mental. Ele está aí. Você faz parte. Eu faço parte também. Então, eu tive que me desligar. Inclusive, de deixar de seguir algumas pessoas. Deixar de ter algumas pessoas como amigo. Cortar alguns laços. Deixar de ler algumas literaturas. Eu dei ontem. Hoje eu dei uns 10, 15 livros. Vou dar mais uns 20, 15 livros. Que não serve para nada. Porque são literatura inútil. Principalmente esses estudos que estão envolvendo a Kabbalah. A Kabbalah, principalmente. A Kabbalah, presta atenção. Que envolve essa questão de Melchizedek. Esses estudos aí que estão nessa linha. Estão todos corrompidos. Não são verdadeiros. Entendeu? Estão modificados. Para nos controlar. E aí, as coisas estão sendo reveladas. E a gente está sabendo. E o nosso dever é contar isso. Só que você mesmo vai buscar. Busca na internet. Pesquisa sobre isso. Sistema de controle mental. Alienação. E você vai ver que faz sentido. O que eu estou falando. Então, é isso meus amigos. Um beijo no coração de vocês. Uma semana maravilhosa. E esse áudio é um áudio de profundo esclarecimento. Então, eu procurei detalhar. Explicar. Para que você entenda o que está acontecendo. Tem pessoas maravilhosas gravando áudios bacanas de espírito. Tem pessoas fazendo umas meditações muito bacanas em São Paulo. Tem um pessoal fazendo um trabalho muito bacana aqui no Nordeste também. Com mensagens bonitas. Esse pessoal que tem uma verdade. Esse pessoal vale a pena você seguir, ouvir e prestar atenção. Mas os outros que estão aí não estão falando dentro de uma realidade do que está acontecendo. Estão fora da realidade. Então, você está fora da realidade. A consequência é você. Vai ser um alvo fácil para as coisas ruins, para as sombras, para as coisas negativas. Um alvo fácil da matriz. Muito fácil de controlar uma pessoa fora da realidade. Alienada e abestalhada. É muito fácil. Tá bom? Um beijo e um coração de vocês. Gratidão. Aqui é o Paulo Cassiano gravando áudio aqui de Fortaleza. O nome do áudio é A Descoberta da Matriz de Controle Mental. Tchau, tchau. Tchau.